Fala, estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Hoje é domingão, dia de pedal, e parei aqui embaixo de uma árvore, continuo uma sombrinha deliciosa, e atrás de mim, olha o que tem. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é o sonho de muito estudante, um concurso esperado aí também para o ano de 2019, vamos torcer para que ele aconteça. E o que acontece? Tem muito estudante que me diz o seguinte, um dia eu vou passar no concurso do TJ, um dia eu vou passar em um concurso de um tribunal, um dia eu vou passar em um concurso. Só que sabe quando que ele vai realizar o sonho dele? Nunca! Sabe por quê? Porque não existe um dia. Vai no teu calendário e procura lá onde é que está escrito um dia. Você vai achar? Não! Então, quando você coloca os teus sonhos, os teus objetivos, e dizendo que um dia você vai conquistar, isso quer dizer que você nunca vai conquistar. Sonho, você transforma o teu sonho em um objetivo, e o objetivo tem prazo. Não é uma questão simplesmente de você mudar a sua linguagem, mas é a questão de você mudar o teu pensamento. Não é você achar que um dia, porque senão você sempre vai ficar jogando para depois. É aquela velha história, amanhã eu começo a estudar, ano que vem eu começo a estudar, agora a gente está no início do ano, não, esse ano eu começo a estudar. Começa nada, encara a realidade. O negócio de começar a estudar é hoje. Sabe quando é que você conquista os teus objetivos? Não é um dia, não é no final do ano, não é ano que vem. Você conquista os teus objetivos hoje. Você está estudando hoje. Você está dando o seu melhor hoje. Assim como construir uma casa, quando é que você começa a realizar o teu sonho, o teu objetivo? Quando você começa a colocar tijolinho por tijolinho ali, dia após dia. É assim que funciona a conquista de um objetivo. Então para, de uma vez por todas, de ficar jogando o teu objetivo para o futuro, dizendo que um dia você vai conquistar, que um dia você vai ser isso, você vai ser aquilo. Porque isso não vai acontecer. Para de viver o futuro e começa a viver o presente. Começa a construir os teus tijolinhos ali, colocar os teus tijolinhos hoje, tá bom? Começa a estudar hoje, agora, de imediato. Aí sim você vai conquistar o teu objetivo. Beleza? E lembre-se, para você ter esse apoio para conquistar o seu objetivo, acesse o meu curso online, estudapraconcursopublico.com E lembre-se também de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, porque a minha função aqui é essa. Treinar você para a aprovação. Quando? Hoje. Vamos juntos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto